Já que eu tô aqui, eu vou pegar uns limões, aqui tem limões uns limões, vou olhar pra cá pra ver suco de limão uns limões graúdos tem uns que não desenrola, acho que estão com fungo uns limões umas galinhas boas aqui, eu tenho que trazer um bodoque pra matar essas galinhas são muito gostosas água no radiador, deixa eu ver que aquilo ali tinha radiado o radiador é ele o radiador é ele, eu tô tentando racionalizar que radiador é esse? ok, acho que só isso tá bom o radiador é o senhor, né? aí eu fiquei pensando que radiador aqui, tá bom o motor já deu sinal vermelho tá bom 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 tá bom